E agora o coração não quer parar Quando eu vejo-me passando Não consigo parar de cantar Muito massa, muito massa Esse arca que não é sempre bom ao vivo E agora o coração não quer parar Quando eu vejo-me passando Não consigo parar de cantar O que eu não passei De conversa me vou puxar Quando eu vejo-me passando E agora o coração não quer tomar Não consigo parar de cantar Não consigo parar de cantar Não consigo parar de cantar E aí